Eu vou te ensinar um método simples de desenho usando instruções passo a passo fáceis de seguir. Se és iniciante ou apenas queres melhorar as tuas habilidades, este método é perfeito para ti. Vamos começar com formas básicas, e aos poucos, avançar para desenhos mais detalhados. Se você precisa de ideias sobre o que desenhar, inscreva-se para mais tutoriais de desenho como este todos os dias. Cada dia traz uma nova inspiração e dicas práticas para te ajudar a desenvolver o teu estilo. Deixe um pedido nos comentários abaixo para adicioná-lo à nossa lista. Gostarias de aprender a desenhar algo específico? Fala conosco, estamos sempre a ouvir as sugestões da comunidade. E claro, deixe seu like se gostou desse vídeo. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar mais conteúdos. E claro, deixe seu like se gostou desse vídeo. E claro, deixe seu like se gostou desse vídeo. E claro, deixe seu like se gostou desse vídeo. Legenda Adriana Zanotto